A nossa equipe está de volta aqui na SEASA, em Goiânia, para mostrar como é que está a situação ainda do local onde teve o incêndio na tarde de ontem. A gente percebe, agora são 4 horas da manhã, na madrugada, a gente percebe a grande movimentação de carros, de pessoas que chegam para trabalhar, a gente sabe que o movimento se inicia na madrugada aqui. E com isso, essa questão do incêndio que aconteceu aqui próximo ao Galpão 10, pode influenciar sim na vida desses trabalhadores, desses comerciantes aqui da SEASA. No local onde aconteceu o incêndio, é uma parte que a gente consegue perceber que é de chão batido, onde tem ali o descarte de algumas caixas, até mesmo farpas de melancias e também caixas utilizadas para outras frutas e repolhos, de acordo com o que foi informado para a nossa equipe. Ainda sai fumaça do resto que sobrou ainda dessas caixas, desse material que foi destruído e aí nessa contrapartida dessa fumaça, a gente percebe os caminhões e veículos que chegam também com carregamentos para poder o pessoal trabalhar aqui nesta terça-feira. Outro detalhe também que chama atenção é que com o fogo, parte da fiação que fornece energia elétrica no local foi comprometida, os fios teriam sido estourados, teriam sido danificados devido ao fogo. As chamas foram altíssimas e com isso parte aqui desse galpão, o galpão 10 aqui nessa região aqui da SEASA, ainda permanece sem energia e é a grande preocupação dos comerciantes, porque eles precisam trabalhar com a emissão de notas, contabilidade, tudo é feito de uma forma que precisa da energia, sem contar que precisa abrir as portas, tudo isso está parado, está paralisado, estão tendo que trabalhar de uma forma improvisada devido a essa falta de energia. De acordo com o pessoal da assessoria de comunicação das centrais de abastecimento de Goiás, a SEASA foi informado que foi solicitado com empresas de energia, fornecedores de energia aqui no local para que houvesse manutenção, houvesse a troca desses fios e fosse reestabelecido essa questão da energia elétrica, da iluminação aqui nessa parte da SEASA, no galpão 10, a área onde foi atingida então por esse fogo. Lembrando que o fogo não atinge o galpão, mas sim a parte de fora onde é feita o descarte das caixas para frutas, no caso melancias e também repolhos. E com isso a gente percebe então a dificuldade de quem precisa trabalhar agora na madrugada, acho que chega a SEASA para poder fazer a venda dos seus produtos e aí é outro transtorno que essas pessoas enfrentam. Lembrando que o cheiro, gente, está muito forte, por mais que o incêndio foi contido ontem pelo corpo de bombeiros, várias equipes militares, mais de 8 mil litros utilizados de água para poder combater esse incêndio, a gente acompanha aqui e o cheiro é fortíssimo ainda dessa fumaça, do material que foi consumido por esse fogo na tarde de ontem. Então é um alerta para quem vai passar pela região, provavelmente ainda vai sentir ainda, não só os trabalhadores aqui da SEASA, mas também moradores aqui próximo à região. E a gente continua acompanhando para saber como é que vai ficar a situação dos comerciantes aqui no local. Tchau!